Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e campeão de tiro ao zumbi com ervilhas. E você sabe exatamente quem eu sou. E hoje eu estou destruindo o meu sonho de infância. E o tema de hoje é estudar. Meu apresentador, dedicador de história, de jeito nenhum. E fazendo essa abertura pela centésima vez. Hoje vamos celebrar o centésimo Nerdologia, falando sobre o que somos nós e o paradoxo de Teseu. Como Plutarco registrou, imagine que o herói grego Teseu partiu com seu navio de Atenas para Creta, em suas aventuras de matar Minotauros e fugir do Kratos. Durante a viagem, o navio sofre danos e é reparado. Troca de mastro, precisa de novas velas, repara algumas vigas ou mesmo o casco todo. Até a sua volta, o navio do Teseu trocou todas as suas partes. Agora vem a pergunta. O navio que voltou é o mesmo navio que foi, mesmo depois de trocar todas as suas partes? E se juntarmos todas as partes que foram jogadas fora e montarmos um novo navio, qual deles seria o navio de Teseu de verdade? A dúvida toda gira em torno do conceito de identidade. Do que achamos que merece a identidade do navio. Afinal, porque mudam os atores, a tripulação da Enterprise não é a mesma? E se você acha que isso é uma questão filosófica sem nenhum sentido, pense de novo. É por causa desse paradoxo que até hoje não temos um monstro de Frankenstein de verdade. Porque não somos capazes de criar a vida do nada. Mesmo as células artificiais que estão sendo feitas dependem de ingredientes vindos de células vivas. A vida é um paradoxo de Teseu. Ela não é um resultado e sim um processo. Desde a primeira célula, vinda dos primeiros seres vivos, provavelmente em uma chaminé vulcânica submarina, todas as células foram formadas por outras células. Da mesma forma que um computador moderno precisa ser projetado por um outro computador. Somente uma célula consegue produzir outra. Só a vida faz vida. E o mesmo vale para cada uma das 37 trilhões de células que fazem o nosso corpo. Você já se perguntou por que a sola do seu pé não gasta tanto quanto a sola do tênis? Ou como a nossa pele não gasta tanto quanto a roupa que está por cima? A resposta é que elas gastam. Mas a pele está sendo o tempo todo reposta. Como Jamie Davis conta no ótimo Life Unfolding, As células do interior do nosso intestino, por exemplo, estão o tempo todo em atrito com a comida que passa. De maneira que se dividem a cada 2 a 4 dias para repor as que se perdem. Em menos de uma semana, todo o interior do intestino já foi trocado. As células do sangue estão sendo o tempo todo produzidas no interior dos ossos longos. E recicladas pelo fígado. Estamos o tempo todo incorporando novos átomos e perdendo os antigos. Nós somos um fluxo de moléculas com formato e autoconsciência, mas um fluxo. Olhe para uma foto antiga sua, de 15 anos atrás ou mais. Com exceção de algumas partes do corpo, como o esmalte do dente, Todos os seus átomos não são os mesmos da foto. Ainda em 1953, Paul Ebersold usou isótopos radioativos e descobriu que a água que compõe mais de 70% do nosso corpo É trocada por inteiro em pouco mais de duas semanas. Quando transpiramos, respiramos ou fazemos xixi, Estamos o tempo todo trocando os nossos átomos por outros que, com certeza, já passaram por outros animais, Outras plantas e, inclusive, outras pessoas. Essa troca não é uniforme. Nem todas as moléculas são trocadas tão rapidamente e certos órgãos levam mais tempo para trocar suas moléculas. Alguns, como o sistema nervoso, quase nunca trocam. Jonas Frizen, do Instituto Karolinska, na Suécia, usou o carbono radioativo liberado na atmosfera Pelos testes nucleares da Guerra Fria até 63, que as pessoas ingeriram na comida Para descobrir que as nossas células têm, em média, entre 10 e 15 anos. Mas as células de boa parte do cérebro tinham mais ou menos a mesma idade dos donos. O que faz todo sentido biológico. Afinal, somos definidos pela nossa história e por nossas memórias, pela ideia que fazemos de nós mesmos. Nossa identidade vem de nossa consciência, de como nos vemos e como nos entendemos. De como integramos o nosso passado até o presente no mundo e na identidade que criamos. Como a ideia do Doctor, em Doctor Who, que se mantém apesar das regenerações. E como Yuval Harari explica em um dos melhores livros que li recentemente, Sapiens, o que nos faz humanos em grande parte, é a capacidade que temos de acreditarmos coletivamente em uma história, em uma ideia. Os atores mudam, até a tripulação da Enterprise mudou. Mas a ideia do que é o Star Trek permanece em nossas mentes. As experiências que compartilhamos com os outros nos definem e constroem outro navio de Teseu. Sempre mudando, sempre o mesmo. A nossa cultura. A cultura humana foi passada de geração em geração desde os primeiros humanos. De pessoa pra pessoa, compartilhada e modificada como a vida. E gerou a ferramenta que nos permite reconhecer isso. A ciência. É justamente pra celebrar a cultura, as transformações e a ciência que estamos aqui no Nerdologia. Em um programa em que trocamos ideias e informação. Nesses 100 episódios o Nerdologia também se transformou e se construiu. Tratamos de cultura pop, de curiosidades e até de problemas sociais. Recebemos temas, perguntas e comentários. Pessoalmente eu aprendi e cresci muito com isso. Aprender especialmente sobre algo que não entendemos pode ser um processo bem cansativo. Mas expandir a nossa cultura é expandir quem somos. É expandir as nossas experiências. Uma das poucas identidades permanentes do paradoxo. Obrigado por me deixar participar dela e entrar nesse navio. Obrigado a todos que colaboram com Nerdologia e me ajudam a remar. E um obrigado em especial aos professores que usam Nerdologia em aula e ajudam a passar as ideias adiante pros navios em construção. Esse Nerdologia foi um oferecimento da NerdStore. Que tem um monte de produtos exclusivos do Jovem Nerd. É isso mesmo, olha só. Quadro negro do NerdOffice. Porta-chaves do Ozob. Dá uma bitoca no meu nariz. O porta-chaves, tu é babaca. Tem porta-chaves, landa, landa, landa. Tem descanso de panela do NerdOffice. Do Mentira Alert. É verdade, rapaz? Até do Nojo Alert também tem. Tem também o mural metálico Nerd Tour com imãs, rapaz. Pra você colocar todas as suas memórias de viagem. Que maneiro. Um monte de produtos exclusivos do Jovem Nerd. Vá lá na NerdStore.com.br Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho